Então, você já experienciou Deus? Você está fazendo essa pergunta com muita facilidade. Quando você diz Deus, eu quero que você entenda isso. Quando você diz Deus, você não está falando sobre algo ou alguém? Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação? Não é? Quando você diz Deus, você está falando da fonte de sua própria criação, de onde você veio. Qual é a fonte do meu ser? É isso que você está perguntando. Então, você está me perguntando se eu já experienciei a fonte do meu ser ou do seu ser, pois ela não pode ser diferente. Neste momento, o seu ser e o meu ser podem ser muito diferentes, mas a fonte deste não pode ser diferente. Portanto, quando você pergunta se eu já experienciei este, você está perguntando se eu experienciei a fonte da sua existência, não é mesmo? Portanto, a profundidade da questão ainda não lhe atormentou? Ainda está na superfície? Curiosidade? Curiosidade? Tudo bem, de qualquer forma iremos olhar isso. Perguntar qual é a fonte da minha criação significa que eu estou existindo aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, não é? É o que isso significa? Viver aqui sem saber os princípios fundamentais de quem eu sou, se você entendesse as implicações disso, não é algo pequeno, isso te destruirá. Como eu estava, provavelmente já tocamos nisso ontem, a dor da ignorância, a dor de não saber precisa te despedaçar, somente então a questão se tornará verdadeiramente relevante. Onde está Deus? Me fala. Como Deus é? Me diga. Isso, isso não é uma pergunta. Isso é um debate social que está acontecendo. Uma pergunta significa, uma pergunta deve vir do não saber, querendo ir para o saber, não é? Isso que é uma pergunta de verdade, não é assim? Uma pergunta genuína significa, querer se mover do não saber para o saber. É isso que uma pergunta é, um instrumento que te leva do não saber para o saber. se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso não é um problema simples? Esse é um problema muito, muito profundo, não é? O mais básico, o mais fundamental e supremo. Por quê? O que quer que você faça em sua vida, se você não conhece a base de quem você é, a vida perde todo o sentido, não é? Não é mesmo? Se uma pessoa não conhece os princípios fundamentais de quem ela é, isso quer dizer que você está declarando, quando você pergunta, onde está Deus, o que é Deus, você já experienciou Deus, você conhece Deus. Quando você faz essas perguntas, você está dizendo a si mesmo que sua vida não faz sentido, de A a Z. Nada em minha vida faz sentido. talvez o impacto da realização espiritual ainda não tenha se aprofundado em você ainda. Deveria, você deve conhecer a dor de não saber. Daí então, você não conseguiria estar aqui sem saber? Você precisa saber. Quando tal situação acontecer, quando tal fervor surgir dentro de você, que um dia você não consiga dormir por não saber, não estará muito longe, pois o que você quer saber está dentro de você. Se você arder com o anseio de saber, o que você quer saber está lá sentado nos céus, isso seria algo difícil? Se você arde por querer saber, se o querer saber arde dentro de você, acontece de imediato, porque está exatamente aqui? De qualquer forma, vamos começar com suas crenças e... Seja lá o que você acredite, seja qual for o seu entendimento, partiremos daí. Porque nós só podemos seguir a partir de onde você se encontra. Eles sempre te disseram que Deus está em todo lugar, não é mesmo? Ou mesmo que eles não tenham lhe dito isso, seja qual for a religião ou a cultura, eles te disseram isso. Mas mesmo que não tenham lhe dito, da sua própria inteligência, se você observar, você poderá ver que se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares? Sim? Se eu puder trancá-lo em meu templo e vir aqui, ele não serve para você. Não é mesmo? Portanto, se existe algo chamado Deus, ele tem que estar em todos os lugares? Se ele está em todos os lugares, ele tem que estar aqui também, e ali também, e ali também. E ali também, Amém.